O projeto Genoma Humano foi o resultado de uma pesquisa apresentada em junho de 2001, de uma aliança entre o setor público, liderado por Francis Collins, e o setor privado, liderado por Craig Venter. Apareceram o resultado dessa pesquisa cerca de 3 bilhões de pares de nucleotídeos distribuídos nos cromossomos humanos. Mas o que é genoma? Estúdio! Fala galerinha, tranquilo com vocês? Sou o professor Rafa e novamente agora a gente vai falar de um outro assunto que é genes e genoma. A ideia aqui, pessoal, é muito interessante, é um conceito bastante interessante pra gente entender o que a gente falou até na introdução, sobre o projeto Genoma Humano. Um assunto bem interessante e vinculado até mesmo à biotecnologia. Galera, o gene é o que relacionado a esta molécula? A molécula você já sabe o nome, ela é o DNA, o ácido desoxirribonucleico. Este DNA, por completo, tem o nome de DNA. Ótimo! Essa parte você já sabe. Agora o que a gente tem que entender desta molécula, pessoal, é o que é o título da nossa aula. Se a gente pegar um trechinho deste meu DNA, por exemplo, eu quero pegar daqui até aqui este meu DNA. Ou seja, este trecho por completo é um trecho que eu vou analisar. Se esse trecho tiver uma atividade pessoal, se ele, por exemplo, representar um RNA, ele consegue fazer um RNA, e esse RNA consegue fazer uma proteína que mostra, por exemplo, uma característica nossa, a nossa melanina, a cor dos nossos olhos, a do nosso cabelo, ou então o aspecto da nossa face, dos nossos braços, das nossas mãos. E eu estou falando de um trechinho de DNA que pode fazer uma proteína consequentemente. Que é a ideia do código genético da biologia molecular, ou do dogma central da biologia molecular. Em que um DNA faz RNA, o RNA faz proteína. E isso, processos que a gente vai aprender separadamente para entender o contexto geral. O que é interessante é, este trecho de DNA, que vai corresponder, portanto, a uma proteína futuramente, é o que a gente chama de gene. Então, o gene, pessoal, é este trechinho que eu separei aqui. Ele é um trecho de DNA. Este trecho de DNA me identifica um RNA. Me identifica uma proteína, me identifica a atividade do DNA, a atividade nuclear. Isso que é importante de saber de gene. Sabendo do gene, a gente pode ampliar este estudo para a ideia de genoma. Genoma, pessoal, é uma coisa maior. Rafa, o genoma, portanto, é o DNA de um organismo? Não só isso, galerinha. O genoma é todo o DNA de um organismo. Ou seja, representando todas as bases e sequências de bases nitrogenadas. Ou seja, A com T, A com T, C com G, A com T, C com G, A com T, C com G. Essa ideia dos parezinhos, se a gente analisar todos os parezinhos que a gente tem em um organismo, a gente identifica o genoma. Ou seja, nós, seres humanos, temos ao todo 46 cromossomos em parzinhos. Ou seja, 2N igual a 46, ou 23 pares de cromossomos. Se a gente analisar cada um dos 46 cromossomos, quanto a todas as sequências de pares de bases que a gente tem nesses DNAs, a gente identifica o genoma humano. Ou seja, todo o mapeamento das sequências que a gente tem nos 46 cromossomos. E foi isso que foi feito lá por aqueles cientistas, Craig Venter e o Francis Collins. Analisando, portanto, todos os trechos genéticos, formando o genoma do ser humano. Simples assim. Entenderam agora? O gene é um trecho de DNA. E esse trecho, se forem analisados todos os pedaços do DNA, ou seja, todas as sequências de bases que nós temos no DNA, de todos os DNAs formadores de um indivíduo, a gente tem um genoma. A partir do genoma, a gente pode até trazer alguns outros conceitos vinculados. Por exemplo, o transcriptoma. Transcript, transcrito. Então, o RNA total de uma região do nosso organismo é todo o transcriptoma. Ah, e o proteoma? Simples agora, né pessoal? O proteoma são todas as proteínas formadas por este RNA. Processo esse que você vai aprender em algumas próximas aulas. O interessante é lembrar, portanto, que gene é um trecho de DNA. E o genoma é todo o DNA de um organismo, que no caso do projeto genoma humano, é o genoma do ser humano. Projeta dos genoma humanos. Tudo bem? Espero que tenha entendido, pessoal. Até uma próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.